Capoeira é infinito, tem começo, mas não tem fim. Mandinga é uma coisa que em cada mil capoeiristas um nasce conhecido. Tem a sorte de nascer conhecido, que é a malícia. Mandinga, muita gente pensa aí que é oração. Mandinga é o conhecimento do invisível, extrapola ao conhecimento teórico da capoeira. É a alma do jogo. É ter humildade, isso é mandinga. O mandigueiro é aquele que está na roda com o senhor Patuá, nem sempre ostentando do peito, mas do seu íntimo. Sabe que é o seu santo protetor. É a negaça da capoeira. É a mentira permanente. É uma ginga particular. É a intangibilidade do capoeirista. E parece mágica. É o cara que consegue fazer coisas, improvisar, fazer coisas que é fora do normal. É uma forma de jogar. É uma forma lúdica de viver. Porque se eu não gostar de você, eu tenho a mandinga de dizer, meu amigo! Besouro Preto, ele tinha, claro que ele tinha as viagens dele em relação a se sumir. Mandinga é você pegar um ônibus da liberdade no horário de 12 horas da noite, depois de você sair do Holodum. Depois de uma aglomeração, de uma briga e a polícia montada vinha, de repente o cara entrou, foi aqui, não tem saída. E de repente o cara não está ali mesmo, o cara escapuliu, foi embora. Mandinga é saber viver, é saber fazer do que tem pouco, muito. É saber entrar, é saber sair. Capoeira é mandinga, rapaz. É manha, é malícia. E truque, me fingir, furtucar o dente até sair sangue, sem estar sentindo dor de dente, mancar. Mentira, não estou sentindo nada. Você faz que vai, mas não vai. Quando ele não está esperando você, vai. Mandinga é a própria vida. É tudo que é a boca cunha. Testemunho.